Salve, salve, devoto, no oferecimento dela da Pousada Carumbé, venha se divertir com toda a família, um lugar romântico também é aqui. Rapaz, quer ter seu próprio empreendimento? Compre agora mesmo uma franquia da Locke agora e ganha até 10 mil reais por mês. Limpa nome, essa é uma medida liminar, vai limpar o seu nome mesmo sem pagar a dívida, fale com a gente. É rapaz, crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum, link na descrição, importadora elétrica Brasília, falou de motorveg, falou de importadora elétrica Brasília. Instituto Céspedes Transplante Capilar é a solução para calvície. Gol Case, capinha personalizada para o seu celular, você só encontra na Gol Case. Não jogue fora a sua oportunidade, vem comigo e vem de Porto Seguro Consórcio, é com a gente. 50% de redução na parcela até a contemplação, frutos de Goiás. Vem seu licenciado da marca que mais cresce no Brasil e ó, a gente parcela a abertura da loja para você. E Betano, aqui é 100% de bônus nos depósitos de primeiro cadastro e no primeiro depósito. E ó, não esquece, tá? É de 50 reais até 100 reais. E não esquece de utilizar o meu cupom que você vai ter aí o benefício ainda de 20 freebatches. Bom, bora falar de galo, tá na capa, tá na tela o tema de hoje. Urgente, jogadores atacam, diretoria em silêncio. Senhoras e senhores, ontem, logo depois do jogo, nós tivemos um ataque massivo dos jogadores contra o gramado da Arena MRV. E realmente, né, eu até fiz um vídeo que de cima, assim, da onde eu estava filmando, parecia que o gramado estava bom. Então, realmente, ali, fiz a filmagem, se você olhar pela filmagem, você consegue ver também. Mas os jogadores reclamaram, e reclamaram com as suas razões, né, reclamaram diante do que estão vivendo. Eles estão jogando bola, eles é quem sabem, né? E aí, ontem mesmo, o Paulinho deu uma declaração bastante forte, bastante contundente, né, reclamando do gramado. Então, nós vamos assistir ela um pouquinho aqui, rapidinho, pra vocês poderem ver o que que ele disse, né? Deixa eu pausar aqui. Imagens do hoje tem galo, bora lá. Tá muito ruim, né, todo mundo consegue ver, que tá muito ruim, tá dificultando muito o nosso jogo. A gente, que é um time que propõe bastante, né, com a bola no pé, dificulta, porque a gente precisa muito do gramado bom, pra gente poder acertar os passes, pra não ter tanta dificuldade no domínio. Enfim, a gente sabe que pode melhorar, ainda mais o galo, né, com a estrutura que tem, com o estádio desse moderno. É, ter o gramado que tem não pode, né? Acho que a gente tem que rever muito bem isso aí. Olha, eu entendo o que o Paulinho tá falando, ele não deixa de ter razão, tá? É, o gramado está péssimo, uma equipe que tem um futebol de alto nível, realmente atrapalha, não tem jeito. Mas eu vou te chamar, Paulinho, pra uma reflexão. Vocês ganharam do São Paulo, gramado ruim. Vocês ganharam do Vasco, gramado ruim. Vocês ganharam do Corinthians, gramado ruim. Vocês ganharam do CRB, gramado ruim. Vocês ganharam, aqui em casa, uma, aí não jogou, duas, não jogou, é, jogou fora. Aí você não ganhou do Juventude, gramado lá em Brasília estava ruim. Não jogou com o Atlético Paranense, ganhou do Corinthians, empatou com o CRB, gramado estava ruim. Perdeu pro Criciúma, gramado estava ruim. Ganhou em casa, gramado estava ruim. Empatou com o Cruzeiro, gramado estava ruim. São Lourenço, a verdade é o seguinte, senhoras e senhores. A questão do gramado tem que ser chamada a atenção, sim. É uma coisa que não se resolve. Eu acho que já tem que parar de falar disso, porque é o seguinte, a culpa do Atlético não ter ganhado ontem não é do gramado. A culpa do Atlético não ter ganhado ontem foi da ineficiência. O Igor Gomes cabecear uma bola de dendário e não fazer o gol. O Palácio está de frente a frente com o goleiro e não pôr a bola por cima. Erra na hora do drible. Claro que o gramado ruim atrapalha severamente. E eu vou falar da diretoria, calma. Atrapalha severamente. Mas pra mim, ganhou vários jogos com o gramado ruim e perdeu vários jogos fora, né? É, fora de caso, o Atlético perdeu. Vamos lá. Pro Vitória, gramado era bom. É, pro Atlético, pro Flamengo, pro Botafogo, gramado era o melhor do Brasil. Empatou com o Juventude, gramado tava bom. Perdeu pro Cristiúma, gramado tava bom. A CRB, isso aí, isso aí, desculpa. Gramado atrapalha as duas equipes. Todo mundo, ah, mas a equipe que joga mais defensivo. Realmente, uma equipe que joga mais propondo o jogo, tem dificuldade. A bola não rola igual, ela não bate legal. Isso é óbvio. Todo jogador fala isso, é verdade. A bola vai... Em vez dali assim, ó. Muitas vezes é assim, ó. E aí atrapalha mesmo. Ela chega mais lenta. Só que... Vamos voltar aqui. O Atlético venceu vários jogos em casa. Então, ontem, ontem, não foi questão de gramado. Foi questão mesmo de eficiência na hora de fazer o gol. E um pênalti bobo que o Mariano fez, que na minha opinião é um meio mandrago, mas tá lá. A diretoria agora, diretoria é o seguinte. Tem dois caminhos que vocês têm que adotar. Dois caminhos. A primeira coisa, ou vocês dão uma coletiva falando só de gramado, explicando desde lá do começo o que aconteceu, porque o torcedor merece essa explicação. Nós não estamos mais na era da imprensa de jornal, de papel. Era digital, onde todo mundo fala, onde todo mundo dá opinião. Isso tá ficando maior do que deve ser, essa questão do gramado. Os jogadores estão absolutamente incomodados. Então, o que tem que acontecer é o Bruno Muzi vir, ele é o CEO da equipe, explicar. Olha, gente, eu desde o começo, ele já falou isso várias vezes, várias vezes. Eu vejo as críticas no Twitter com o Bruno Muzi. São pessoas que não acompanham o galo. São pessoas que só do teclado reclamam. O Bruno Muzi várias vezes falou. Eu, desde o início, queria gramado sintético. Só que existe uma lei municipal, que você tem que ter um negócio de água, que não permite, e a grama, o sol não bate no gramado, então é uma porcaria. O gramado tá ruim mesmo. A grama não pega. Tem que descobrir uma grama internacional que não precisa de tanto sol. Sei lá o que esses caras vão arrumar. Mas existe esse problema. Ele vinha à tona e falou o seguinte pro torcedor. Torcedor, situação é o seguinte, ó. Não tem condições. Nós, pra remediar, tiramos um gramado bom e colocamos aqui. Nós não vamos ter um gramado bom até tal jogo. Nós contratamos o especialista. Tá aqui o especialista tal. Fala, especialista, especialista, ó, gente, acontece isso, isso, nós vamos fazer isso. E o Bruno Muzi ia pro ano que vem. Estamos batalhando junto à prefeitura pra uma mudança, pra uma, pra uma, sei lá como é que vai ser, não sei como é que pode ser feito isso juridicamente falando, que nós vamos mudar e vamos colocar um gramado assim, assim, assado, desse, desse jeito, vai ser assim, assim, assim. Pronto. Tem que ter isso. O torcedor precisa dessa resposta. O torcedor tá absolutamente incomodado. Os jogadores estão atacando um patrimônio do clube. Isso pega mal pra cacete. Pra patrocinador. Deixa eu te falar. O cara que põe dinheiro ali na Arena MRV, o cara fica puto pro gramado, acústica, sei lá o quê. Entende? E o estádio é foda. Quem vai no estádio adora ir pro estádio. Então, o que que acontece? O torcedor tem que pegar isso, colocar, a diretoria colocar dentro do braço e logo depois do jogo do São Lourenço, se Deus quiser, com uma vitória, vem numa quarta-feira e dá uma coletiva dizendo, situação é essa. Ou numa quinta. Situação é essa, nós estamos fazendo isso, é isso aqui que vai ser feito e acabou. Não tem jeito de ser diferentíssimo, diretoria. E jogadores, parem de reclamar do gramado. Parem de reclamar. Porque vocês ganharam do Vasco, ganharam do São Paulo, ganharam do Corinthians, com esse gramado. Com esse gramado aí. 2x1 no São Paulo, 2x0 no Vasco e 2x1 no Corinthians. Com esse gramado. Ganharam do CRB, com esse gramado. Em casa, vocês não perderam com esse gramado. Desde que vocês voltaram, né? Desde que o time principal voltou. Então, não é gramado. A situação aqui é bola na casinha. Que ontem falhou por duas vezes poderíamos ter ganhado o jogo. Duas chances claras que nós não fizemos. Então, parar com essa lenga-lenga. Gramado é problema? Concordo. Você tem toda a razão. Gramado é um problema. Não discordo disso. Acho que o gramado é um problema. Mas vocês ficarem falando isso o tempo todo, aquela bola de cabeceio não tem nada a ver com o gramado. Aquela bola que o palácio só tinha que dar o toque por cima que o goleiro estava sozinho. Ele e o goleiro também não era gramado, não. Era só tapa, escolhas ruins que foram feitas. É isso. E diretoria já passou da hora de vir a público e dizer, olha, é isso aqui o gramado. Desculpem, erramos. Não foi a nossa intenção. Fizemos tudo para acertar, porque é óbvio. Só que o sol não bateu do jeito que a gente imaginou. Compramos o equipamento, não funcionou. O agrônomo está lá, ele vai explicar. Não sei se é o agrônomo que olha isso. Vai explicar e nós vamos resolver esse problema. Beleza? Tamo junto. Deixa o like. Te encontro 20 horas hoje aqui no Canal Vinegro. Valeu.